Bom dia pessoal, nós é um serviço aqui do início estamos aqui no serviço de revestimento vamos revestir aqui essa casa está tirando toda a cerâmica antiga está soltando a casa picolita picotada picotada então é um serviço de revestimento porque eu pego um fiso liso mas não tenho uma tensão maior o revestimento aqui meu amigo Paulo tem um broca aqui construções simples construções simples construções simples está estourada o serviço aqui se eu tirar os meus vão seguir lá construção de terraça o cérebro está por ali tem que encaixar por dentro não tem que brancar e fazer o revestimento o serviço vai ser hoje vai ser esse pessoal terraça e essa sala aqui é a missão de hoje vai ser essa missão aqui essa missão